E o Spotify anunciou nesta terça-feira várias novidades, e uma delas é a transcrição de podcasts para o formato de texto. Vejam detalhes. O Spotify anunciou uma novidade para os podcasts que estão na plataforma. Vai disponibilizar a transcrição automática para alguns conteúdos originais e exclusivos da empresa, e assim fornecer mais acessibilidade aos usuários. O acesso aos podcasts vai poder ser feito tanto no formato de áudio quanto no de texto. A empresa espera implementar o recurso em todos os podcasts da plataforma. Além da transcrição, o Spotify está alterando também a interface do serviço, para auxiliar aqueles que possuem alguma deficiência visual. Os botões do streaming de áudio vão ter tamanho diferenciado, e além disso, cores e formatações dos textos também vão ser modificados para facilitar a leitura. Novidade que vai animar os gamers. O GTA V vai chegar logo logo ao PlayStation 5, e também aos Xbox Series X e Series S. A produtora finalmente divulgou a data oficial de lançamento. Vejam. A produtora Rockstar confirmou nesta terça-feira que GTA V já tem uma data para chegar ao PlayStation 5 e ao Xbox Series X e S. 11 de novembro de 2021. E mais, o modo multiplayer GTA Online, que vai se tornar um jogo independente, chega no mesmo dia. Usuários do PS5 vão poder adquirir o jogo gratuitamente nos três primeiros meses após o lançamento. Segundo a Rockstar, o GTA V traz recursos inéditos e conteúdos adicionais. Os jogadores também podem esperar resoluções em 4K, diferentes modos de performance com maiores taxas de quadros por segundo, gráficos atualizados, carregamento ultra rápido e muito mais. Para mais informações, acesse nosso site, olhardigital.com.br. Um satélite da NASA, que ainda nem começou a enviar dados oficialmente, registrou um momento crítico do nosso Sol, uma erupção solar. O vídeo tem imagens impressionantes, vejam só. A missão Solar Orbiter registrou uma primeira erupção solar, um marco bastante antecipado na história da missão, considerando que ela nem começou a coletar dados oficialmente. Coordenada e executada em conjunto entre a NASA e a Agência Espacial Europeia, a Solar Orbiter vai estudar diversos fenômenos do Sol, mas os dados coletados só começam a ser estudados em novembro deste ano. As erupções solares, ou em termos mais técnicos, ejeções de massa coronal, são, como já diz o nome, um tipo de erupção de gás ionizado em alta temperatura dispensado na atmosfera. Basicamente, um pedaço da atmosfera do Sol se desprende e viaja para longe. Na Terra, isso pode ter efeitos interessantes, como tempestades geomagnéticas que causam dificuldades em circuitos elétricos e meios de comunicação. Na hora do registro, a missão estava situada mais ou menos na metade da distância entre a Terra e o Sol, mas em um ponto normalmente oposto da estrela em relação ao nosso planeta. Com isso, ela foi capaz de ver coisas que são normalmente invisíveis a quem observa o Sol, diretamente por aqui ou pelo espaço. Vale lembrar que, apesar de belíssimas, as ejeções de massas coronais devem ser observadas pelos especialistas com cautela. As emissões podem danificar seriamente os equipamentos e as naves, complicando missões e trazendo perigo até aos astronautas em missões espaciais. E aí E aí Tchau.